Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um videozinho de maquiagem Tipo uma que fala, mas sem ser uma que fala Eu não sei se eu olho pra baixo, eu não sei se eu olho pra cima Vamos lá então, a dica é o seguinte Eu vou fazer primeiro a minha limpeza de pele com o famoso e antiguíssimo leite de colônia Porque eu não uso outra coisa a não ser o leite de colônia Vocês conseguem mousse e às vezes demora ver o resultado ou não tem resultado nenhum Me ajuda muito o leite de colônia Então sempre antes de fazer a maquiagem Eu passo leite de colônia para tirar toda a sujeira da pele Se eu não faço isso, a sujeira vai estar acumulada na minha pele Eu já tinha lavado meu rosto antes e agora eu estou passando leite de colônia Não é muito, olha só a sujeira que sai Tá? Para vocês verem a quantidade de sujeira que fica mesmo a gente lavando o rosto E agora eu vou aplicar o que? Bonho velho protetor solar Porque é maquiagem para o dia Vou passar a aplicar o protetor Vocês vão ver o que eu estou aplicando Esse protetor solar Ele é meio líquido Tá? Mas porém cremoso Essa quantidade só é uma gota Aí vocês espalham bem e Aplicam no rosto Eu sempre fiz isso Desde os meus 15 anos E agora vamos para o prime Esse prime aqui está bem bagacento Mas é o que temos Realidade, né? Olha Essa quantidade só E aí eu misturo bem, olha Quantidade Vou misturar Sempre fazendo movimentos, né? Ó Tipo fazendo lifting, ó Sempre para cima Assim Pronto Pelo menos vai querer tirar 20 minutos e meia horinha do dia para fazer isso Claro que eu não faço todo dia, né? Porque eu tenho outras coisas para fazer Tenho agora um rancho para poder cuidar Então nem sempre eu estou fazendo isso Claro que era para eu fazer pelo menos Fazer a limpeza de pele E aplicar o protetor Mas nem sempre a gente lembra Isso é a realidade Nem vem que não tem que Vem falar para mim Que vocês lembram de fazer isso todo dia Não, eu sei que não A não ser aquela pessoa que é bem regradinha Eu fazia todo dia Quando eu trabalhava no salão Mas só que eu estou em casa, né? Ninguém vai me ver Então não ligo Aí vocês têm a opção Vamos para a parte da sobrancelha Vocês têm a opção do lápis Ou da sombra, né? Essa sombra aqui Para a sobrancelha Só que aí Como o tempo está meio Que está chove, sol Então eu vou fazer com o lápis Eu estou tentando Fazer mais fraquinho Não muito forte Eu estou sem espelho Fazer maquiar sem espelho é horrível Só para encher mesmo Porque é uma maquiagem Pro dia Não tem esse negócio de forte, não Ops Caguei Se o dia que eu não cagar alguma coisa Não é a Cris Não é a Cris Esse lápis aqui É o marrom escuro O certo é fazer a sobrancelha correndo Nossa, ficou bem grosso Mas acho que já deu um destaque E agora o que eu vou fazer Eu vou pegar meu Estrobo Highlight E vou dar uma sacudidinha Nele E vou aplicar Na zona T Antes da base Porque é uma maquiagem pro dia E a gente quer um glow Um brilho Né? Vou pegar, ó Sempre essa quantidade Eu acho que eu peguei até muito Aí eu aplico Ó Antes mesmo de fazer a maquiagem Ó Vocês já estão vendo o glow Esse é um highlight não muito forte Ele é bem Mesmo pro dia Eu já tenho já A noção mais ou menos Como ele fica no rosto Aí eu passo Porque ele é um creme Highlight Né? Olha Ó o glow que dá já Eu passo ele antes Ou seja Eu já passei três produtos aqui Oh my gosh E agora o que eu vou fazer? Vou vir com o meu objetivo Como eu tô Quase sem olheira Olha Aqui tá até meio inchadinho De tanto Eu quase não tenho dormido Porém eu não estou tendo olheira Graças a Deus Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Vou passar um pouquinho aqui Que eu sempre tenho essa parte aqui Um pouquinho mais funda E essa parte aqui, ó Vocês estão vendo? Ó Eu aplico aqui Um pouquinho aqui Da maquiagem Da maquiagem Gente Eu sei, gente A maquiagem tem que ser Uma maquiagem bem feita Mas maquiagem Pro dia Com aquele reboco na cara Ninguém merece, né? Aí a pessoa perde a personalidade totalmente Porque muda tudo Aí eu vou usar O termo Isso é mais pro dia a dia, né? Da Maybelline Então eu vou vir aqui Vou passar esse tom Só pra dar um brilhozinho aqui Eu vou passar até com o dedo mesmo Agora o que eu vou fazer Já tá mudando Já a aparência Olha Como é que tá Quando eu tenho aqui Essas cores escuras demais E com brilho Eu não quero brilho Eu quero uma coisa mais nude Mais neutra Então eu vou fechar essa palheta E vou pegar O Trend It Up Número A Vou aplicar Aqui Vou vir aqui com ele, ó É esse Ele é um marrom Fechado Com bem pouquinho brilho Eu quase não uso ele Eu só Eu aprendi uma coisa Uma técnica muito prática De abaixo aqui, ó Tá espumada Na pálpebra Pra ficar bem Pra quem gosta É bem marcado Mas eu gosto Bem esfumado Ó Você vê? Ó Bem esfumadinho Tá? Aí dá uma misturadinha Aqui, ó E então Eu vou vir de novo Com a outra palheta Eu vou pegar Esse aqui Que é um Um beige, né? Essa palheta tá quebrada Esse 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 beige Vou Com a ponta do dedo mesmo Ó Tá ficando Bem simples Do jeito que eu gosto E aí eu tenho a base Da Maybelline Que já tá acabando 350 Eu vou mostrar pra vocês Como eu faço O meu contorno Pra quem não quer base Não precisa nem passar base Assim tá bom a pele Mas eu Gosto de uma base Assim Né? E vou Eu não faço também Muita base, tá? É bem Basiquinho mesmo Ó Pele bem natural Pra não ficar também Nada muito pesado Aí eu vou espalhando bem Dando batidinhas Ó E tentar Dar as batidinhas Mas não deixar marcado Porque se fica marcado E tá de dia Ai meu Deus Caiu gente Eu falei Eu sempre faço caca Não tô fazendo alguma coisa Se eu não deixo cair nada Não sou eu Como a esponjinha caiu Eu vou usar o pincel Já até deixei aqui Ó Dar uma espalhetinha Pronto Espalhei Depois que eu espalhei Eu vou vir com a minha Fit Maybelline Da New York 355 E vou fazer o contorno Com ele Por quê? Pra não ficar Nada muito pesado Então eu vou pegar Olha Aqui já tem Já tem uma gotinha Eu vim aqui Ó E marco Aí vou espalhando Mas também Contorno leve Contorno pesado Não adianta Aqui Aí vem aqui Embaixo E Aqui Eu não Eu gosto de mostrar Facilidade Gente Não adianta Tentar ensinar Pra vocês Maquiagem muito Cheio de Balangandã E Em casa Vocês não conseguem Replicar Então a gente vai Pro básico Mesmo Básico Do básico Do básico E vocês repliquem Em casa Volta o vídeo Quantas vezes Vocês quiserem E façam Né Casinha A gente tá construindo A nossa casinha Tem vídeos extras Aqui no canal Se vocês quiserem Vocês passem lá E eu tô aqui Com o contorno Também Paleta de contorno Em pó Aí eu venho aqui Só pra reforçar E selar Esse contorno Pra durar Durante o dia Né Porque eu não sei Se você vai Pra rua Vai caminhar Apesar de agora Com isso tudo Que tá acontecendo A gente não pode Ficar saindo muito Né Mas aí A gente também Não vai sair Bagacenta Né Então Eu fiz isso Tá Falta o que? Falta o que? Falta o que? O delineador E esse delineador Ele é Da Tango Ele é bem forte Vamos aí Produção Aí eu vou fazer Corvex Vou pegar Uma corvex Corvo M Aí vocês Entram aí No canal Deixa o seu like Corte Compartilha Comenta Tem vários vídeos Sem ser só De beleza Tem vídeo Pra todos os gostos Minhas viagens Pela Europa Tem vários Os gostos Tá Vou tirar o excesso E Que eu Rímel Eu adoro Rímel Gente Rímel É vida Eu não gosto Muito de botar Cílio Eu gosto De rir Ó Puta Porque eu podia Gente Pra que eu botar Cílio No dia Ai Esse Deline Eu também Da Tango Tudo baratinho Gente Tudo baratinho Tudo baratinho Realidade E aí O que eu vou fazer O que eu vou fazer Vou vir com o meu famoso Gloss E Vou passar na boca Claro A gente vai botar Máscara Na rua Gloss Não funciona E nem Eu também Então A gente Passa uma Manteiga de cacau Quem tem Uma manteiga de cacau E tá bom E se joga É isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Desse videozinho Simples Básico Realidade Total Pro dia a dia Sem muito mistério Sem muita Muita Virula E o básico O menos é mais Como sempre diziam Os famosos Maquiadores O menos é mais E Como eu morei Muito tempo na Europa Então Eu sei mais ou menos O que eles gostam E eles não gostam De nada pesado Sempre tudo muito simples Muito básico E é isso aí Olha E você tá chique Elegante No dia a dia Você pode Sair aqui Claro que com esse gloss Não dá Passar a manteiga de cacau Só pra hidratar os lábios E simbora Fazer o que tem que fazer No dia a dia E tchau 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 Tchau